Para você ligado na tela da EA Sports, estamos aqui na capital de todos os portugueses, Lisboa. Vai começar. É gol, ele bateu e fez. Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa. Beija a trave e vai embora. Acabou saindo, foi por pouco. Na trave e para fora. Ele tentou tirar demais do goleiro. Mateu e é gol. Venceu o goleirão, bola na casinha. Defesaça do goleiro, ele vibra, defende a cobrança. Atenção, se fizer garante a vitória. Vamos para a batida. Pegou, pega o goleiro, vai bem o goleirão. Que pressão é essa? Tudo depende dele. Vem a cobrança, se perder já era. Defendeu o goleiro, acabou. Tem estrela e é bom goleiro. Salvou o time. Você vai ter do goleiro. Vamos lá. Whenleiro sai. Obrigado.